MENOPAUSA Como afeta a menstruação ou a menopausa? Num texto polígrafo, as mulheres passam por momentos na sua vida onde é que sofrem alterações dos seus organismos. MENOPAUSA 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 São exemplos. Estas alterações poderiam, em teoria, ter um impacto sobre as leituras do polígrafo. No entanto, isto não é uma razão porque um teste do polígrafo talvez não possa ser feito. Mas cada pessoa é diferente. E para uma pessoa pode ter um impacto talvez mais forte que para outra pessoa. Se isto for o caso, indique-o à técnica que tem talvez um processo que é um pouco mais perturbador que para outras pessoas. Mas em termos gerais, a menstruação tem muito pouco efeito num teste do polígrafo. Normalmente, uma pessoa que tem a sua menstruação pode fazer um teste do polígrafo sem nenhum problema. não vai ter nenhum efeito nas leituras do polígrafo. O que se procura num teste do polígrafo é obter leituras significativas e constantes. A menopausa, por outro lado, poderia ter talvez um maior efeito. Sempre quando o corpo tem ou experimenta reações fisiológicas não voluntárias e aleatórias. Nestes casos, aviso técnico. Para que ele saiba que realmente tem a menopausa e que sofre desses picos de alteração fisiológica que não controla, que são aleatórios e que poderiam ter um impacto no teste do polígrafo. Mas um bom técnico do polígrafo, novamente e geralmente, realiza um teste de calibração antes de iniciar o exame do polígrafo. E nesse teste de calibração poderia detectar se há alguma atividade que está fora do teste, que está fora de uma atividade normal. Em resumo, a menstruação não tem efeito no polígrafo. A menopausa pode ter efeito nas leituras do polígrafo. De todas as formas, aviso técnico. É possível que se é uma pessoa que talvez sofra mais nestas situações do que outra, ou que tem alterações mais fortes, simplesmente indique ao técnico para ele tomar isso em consideração. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, podem nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, se inscreva ao canal, se inscreva ao nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Se inscreva ao canal. Tchau. 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 Tchau.